Música FFDTL e no PNTL seja a operação conjunta e a território nacional, onde antecipa crime. Vice-Ministro do Interior António Armindo, a questão de relação ao confronto que acontece segundo o Loro Craig e a Bidau Akadirun. O confronto desconfia o grupo Arte Marcial Sira, onde resulta membro FFDTL retancar e parteolão no Limansori Naxalak. António Armindo Akadir, a razão do governo, a sai despais, o comando FFDTL no PNTL, serviço a muto que o retalhou matam a situação e a dilharam. Despais, o reforço luta, patrulha, visibilidade no rigor luta, onde não há menos problema. Para ligar o orientação, para o comando, ligar o problema no mesmo que acontece e a dilharam. Portanto, o primeiro-ministro e o ministro do interior não é orientado a Loro Hira Clíbar, para o comando, serviço a matemática e a vigilância, para o controle do crime que acontece e a dilharam. Nós somos o reforço, e temos o despais, o conjunto, e o Conselho do Ministro, mas parece, há uma autorização para forçar o comando FFDTL, e o conjunto pode antecipar o crime que acontece. A razão é que nós somos o serviço a matemática e a dilharam. Caso não acontece, é fatim, fatim. Portanto, nós temos membro PNTL, e todos nós cobramos já. Então, nós precisamos apoiar, nós temos parceiros de segurança para apoiar o PNTL. Naturalmente, o serviço é muito bom. Entre os casos, quando o caso não acontece, nós temos apoio para o Polícia Militar, nós temos o caso de nós, a parte do serviço de informação. Nós temos o FFDTL ou PNTL, o serviço muito, mas nós temos o PNC, que isso é o serviço muito com os nantes. Portanto, nós temos o despais, para o ensa, para reforçar o lutar, que nós temos o patrulho, visibilidade e rigor, para todos nós. E agora, o Fulangé, Governo e o Ministério da Defesa, no Ministério do Interior, a sair onde despais o conjunto com o número 0IDA, para MI, traço MD, para nono, para Rengua, Rua Nuluresingua, onde autoriza a operação conjunta entre o FFDTL e o PNTL, leu-se patrulhamento conjunta e o território Larentomac durante a semana-ida. Despais o net, também revigor, no dado a assinatura termina e a horas, Ruanu Centolo, Liminuto, 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 Ressensia, Lourançano Centolo, Fulano Setembro, Tinané, mas bem, se Bela renova, se caso relaciona o IDANÉ, se continua aumenta. E Largo Guzmão, Jovelo da Costa, Jemén.